Não, não, tô suave Suavão Porra Nunca estive tão Tão de boa, tão suave A mão tá como? Só no frio Could this be a strange new love I've got? Cause she's always got that lock back Inspiration for this soundtrack Every time she knows that I'm back Take me away Take me away Take me away Oi, essa foi a primeira mensagem que te enviei há 4 anos atrás no Instagram Jamais esperaria que uma mulher tão linda e cativante assim fosse me responder E não é que respondeu? E aqui estamos Eu como sempre emocionado, já me apaixonei de cara Você já não Sempre deixando nas entrelinhas Mas no fundo eu já sabia Que estava apaixonada, só não queria assumir Muitos foram os desafios que enfrentamos E só vencemos porque sempre estivemos juntos em tudo e principalmente em Cristo que nos uniu Estar aqui com você realizando um dos sonhos da minha vida é simplesmente surreal Você é infinitamente mais do que eu pedi a Deus e poderia receber Realmente a graça de Deus é incrível Eu amo cada detalhe em você Eu amo quando joga o cabelo de lado e ele fica mais volumoso Amo quando bagunça minha barba fazendo carinho Amo a mulher forte e decidida que você é E tudo em você me encanta Tanto que arrumo motivos Para falar sobre você e todo mundo Abaixo de Cristo Você é a pessoa mais importante da minha vida E prometo cuidar, respeitar, apoiar e te amar com todas as minhas forças Sendo seu amigo, companheiro e hoje marido Te amo pra sempre Minha gata Com amor Seu peito Não tenha medo, essa vai ser a melhor das vidas, baby Tenho você por perto Nunca me sente tão completo Nunca me sente tão seguro Perco medo do fim do mundo Tenho você por perto Me sinto caminhando certo Não me entende tantos assuntos Não me entende no peito Desde o primeiro dia que nos vimos Eu soube que você não sairia mais da minha vida Eu consigo enxergar com grande o amor de Deus comigo através de você Você é meu amigo, confidente, companheiro, namorado e agora marido Você conhece cada expressão do meu rosto O tom da minha voz O meu jeito de falar Conhece todas as minhas qualidades e efeitos E ainda assim, você sempre esteve presente Eu prometo estar sempre ao seu lado E te ajudar a realizar os nossos sonhos mais loucos Ser fiel e estruturar o nosso lar Nos planos que Deus tem pra nós Hoje te amo mais que ontem E amanhã te amarei mais do que amo hoje Te amo E amanhã te amarei mais do que amo hoje Even if it's true Even if it's true Even if it's true